E um homem de 35 anos foi executado a tiros neste domingo em uma rua do bairro Baixão, em Ilha Grande do Piauí. Os detalhes você acompanha com o repórter Lucas Adoc. A ocorrência foi inicialmente atendida como um acidente de trânsito, já que Ives dos Santos Silva, de 35 anos, a vítima, estava em via pública. As informações repassadas por testemunhas dão conta de que quatro homens teriam sido os autores dessa execução. Eles teriam passado ali por volta das 5 horas da manhã, na rua onde ficava a residência da vítima, onde foram efetuados os tiros contra Ives, que sem chances de defesa, acabou sendo atingido na região da cabeça. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, mas ao chegar na unidade hospitalar, foi constatado seu óbito. O Instituto Médico Legal removeu o corpo para o posto avançado no bairro Freigino, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. O Instituto Médico Legal